Olha, Bolsonaro disse que PT e TSE têm muito a se explicar. Vai lá, não vou nem ler o resto, porque é muito grande a cabeça. Vai, põe no ar aí, diretor. É o assunto do município, mais uma do TSE. Vocês estão acompanhando as inserções do nosso partido que não foram passadas em dezenas de milhares de rádios pelo Brasil. Uma só vítima, mais uma vez. Onde poderiam chegar as nossas propostas, nada chegou. E não será demitido um servidor do TSE, que o TSE vai botar uma pedra nessa situação. Aí tem dedo do PT. Não tem coisa errada no Brasil que não tenha dedo do PT. O que foi feito, comprovado por nós, pela nossa equipe técnica, é interferência, é manipulação de resultados. Eleições têm que ser respeitadas. Mas, lamentavelmente, PT e TSE têm muito a se explicar nesse caso. Eu senti falta da caneta-bique no bolso do nosso glorioso presidente. Ele sempre tem uma canetinha-bique ali. O Lula disse... O Lula culpou o Bolsonaro por eleição anormal. Vai, pode rodar aí, diretor. Agora a gente está numa eleição um pouco anormal, porque nós temos um cidadão anormal governando esse país. Nós temos um cidadão que não conhece a Zona Franca de Manaus e que está se propondo a destruir a Zona Franca de Manaus. E ele sabe disso, que a Zona Franca de Manaus precisa de coisas especiais de importas. Ao mesmo tempo, esse cidadão disse que é para queimar, para desmatar, para plantar qualquer coisa, que não tem coisa de proteger floresta. Ou seja, além de ser anormal, esse cidadão criou um determinado ódio nesse país que não existia em todas as eleições. Eu disputei duas eleições com o Fernando Henrique Cardoso, uma com o Coro, uma com o Serra, uma com o Órgão. Ou seja, e acabava as eleições e o Brasil voltava à normalidade. Ou seja, agora essa gente está estabelecendo ódio. As famílias estão brigando, pai não conversa com filho, filho não conversa com mãe, mãe não conversa com nora, nora não conversa com sogra, sabe? Então é uma coisa absurda se estabeleceu uma política de ódio que a gente não tinha nesse país. Senhores, a gente está com o roteiro apertado hoje, tá? Então vamos obedecer. Um minuto, Ramon, por favor, sobre a fala do candidato Lula e depois o candidato Bolsonaro. Começar a fala do Bolsonaro e fala de quem sabe que vai perder a eleição domingo. Está muito claro isso. Tudo que é... As sondagens, a própria equipe deles sabe que a eleição para eles está perdida. Os tiros do Roberto Jefferson acertaram no peito do Bolsonaro. Já tinha a história da pedofilia que pitou o clima com as meninas. Tudo isso levou a esse reta final de campanha a esse clima que está aí. Agora inventaram essa história de inserção, que a responsabilidade dos partidos não tem nada a ver com o TSE para tentar dizer que a eleição de domingo está melada. Isso é conversa. É um povo que não aceita a derrota. Como o presidente Lula disse, disputou várias eleições. Em outros momentos não havia o clima de ódio. Não havia isso que está colocado aí. Esse clima foi criado por essa extrema-direita que mente deslavadamente e que coloca as pessoas umas contra as outras. Eu me recordo, sempre lembro isso, que a coisa mais agressiva que houve em uma campanha presidencial anterior foi uma bolinha de papel na cabeça do Zé Serra. Fora isso, não havia agressão. Essa campanha está sendo marcada por agressões, está sendo marcada por assassinatos. E o coordenador do Bolsonaro, o Roberto Jefferson, domingo, deu 50 tiros de fuzil, minha gente. 50 tiros de fuzil e jogou três granadas em cima de policiais federais que basicamente estavam fazendo o seu trabalho. Muito bem. Você quis dizer um ovo, um ovo no Zé Serra. Inclusive, ele estava em Porto Alegre quando jogaram um ovo nele. Não sei se foi bom, não lembro. Não, foi aquela bolinha, que papel que ele disse que foi agredido e depois fizeram... Eu lembro de um ovo. Eu estava em Porto Alegre, eu estava fazendo a cobertura do Zé Serra lá quando aconteceu esse fato. Moisés, por favor, um minuto. É como eu disse, o Cujui, ele esquece muito rápido das coisas. O que o Bolsonaro pediu foi investigação. E tem que ter investigação. Quem não deve, não teme. E o Bolsonaro está certo. Tem o dedo do PT. Por isso que ele pediu investigação. Para saber se as emissoras que são de esquerda, comandados por políticos de esquerda, fizeram isso de propósito. Tem que se investigar, pessoal. Só através da investigação. Você sabe se teve culpabilidade ou não. Como é que vai saber? Agora, o ministro, que nem discute com o pleno, não discute nada, é o xerifão. Apenas diz, não vou investigar. E ainda vou punir quem pediu investigação. No caso, a campanha do Bolsonaro. Aí, meu amigo, não tem condições. Isso não é democracia. Isso não é aceitável. Com relação ao Lula, ele disse que o Bolsonaro mandou sair tocando fogo em floresta, em tudo. Onde é que tem esse vídeo, Lula? Você não para de mentir em momento nenhum, rapaz. Há sujeito mentiroso. Eu fico admirado, pessoal, como tem gente que segue um sujeito desse. Porque eu quero que esse indivíduo pegue um vídeo onde o presidente Bolsonaro mande o povo tocar fogo em tudo. Sujeito mentiroso. Mente na cara dura. É um cara deslavado. Aí ele diz, não, quando eu terminava minhas campanhas aí, não tinha briga com ninguém. Claro que não tinha... Você que está em casa, você sabe o que é teatro das tesouras? Não havia campanha, pessoal. Era um teatro. Ele contra o PSDB, Alckmin contra ele. Ficava aquela palhaçada toda. Depois ia lá, dava o ministério para um, beijava o outro pela... Ali se abraçava, beijava no rosto. Estava tudo certinho. Mas ele encontrou barreira com o Bolsonaro. Aí agora o Cujui vem aqui mentir em público, dizer que não tinha agressão. Vai falar com o Mário Covas, Cujui? A cacetada que ele levou lá da militância de vocês? Vai falar com aquele senhor, que o militante de vocês lá de esquerda empurrou o cara e o cara bateu a cabeça no carro e morreu? Cujui mente para vocês ao vivo. Herbert... Depois é que eu menti aqui. Depois você vai ter 30 segundos depois. Herbert, você não quer falar, Herbert? Não quer? Eu dou meu tempo, Cujui. Ah, então tá, Cujui. Não, primeira coisa, não dá para falar com o Mário Covas que ele faleceu, só se fizer uma mesa branca. Mas ele apanhou. Enfim, né? Ele apanhou o... Espera, o Moisés aqui tá numa gritaria, numa gritaria absurda. Aí começa a falar, segundo, a tal da agressão que ele cita do rapaz do caminhão não foi em campanhas passadas e o rapaz sequer morreu. Morreu, rapaz? Hoje? O Moisés, Moisés, devia mentir publicamente, Moisés. É só pesquisar, dá um Google. Pode dar um Google que você quiser, Moisés. O rapaz não morreu. E outra coisa, nesse episódio, havia agressão, ele agrediu o rapaz, o rapaz empurrou, ele caiu, infelizmente, aconteceu aquilo. O problema, exatamente isso, essa mentirada, essa agressividade que o Moisés coloca aqui tá contaminando em vários lugares. Eles estão se preparando pra não aceitar o resultado de domingo. A gente tem que ter claro isso. A gente não pode chegar numa campanha eleitoral que tá assistindo no futuro do país e ficar jogando com a mentira, descaradamente, como Bolsonaro faz e como Moisés tá fazendo aqui. Agora eu quero 30 segundos que o Moisés tome o nome. Tá, 30 segundos. Fica à vontade. Obrigado. 30 segundos pode. 30 segundos. Entendeu? Olha, me admira muito esse comportamento do Moisés. E me admira muito mais, sabe o quê? Hoje, eu na Assembleia Legislativa, um policial militar disse, professor, aquelas brigas lá no programa existem mesmo? E aí eu disse, existe sim um debate, e o debate é colorado, mas depois termina o programa, a gente se abraça. Ele disse, pois é, professor, a partir de segunda eu tô pronto pra matar comunista. Aí eu abri os braços e disse, meu irmão, pode começar por mim, porque eu sou de esquerda, mas não sou comunista, eu sou um social-democrata. Porém, vocês botam todo mundo no mesmo bojo, na vala comum. E não é por aí, gente. O que é isso? Nós estamos perdendo nossas brasilidades. Quem não lembra, quem não lembra que Lula disputou a eleição de 1990, perdeu pro colo, 1989, desculpa, perdeu pro colo, enrolou a bandeira e foi lamber suas feridas. Aí veio em 94, ele perdeu no primeiro turno, não teve nem segundo turno, pro Fernando Henrique, de lapada. Lambeu a ferida e foi pra casa. Em 98, ele não queria disputar a eleição, o PT o convocou, uniu com o Brizola de vice, não é isso? Perdeu no primeiro turno, Fernando Henrique ganhou de novo no primeiro turno, ele se recuou e foi lamber as feridas dele. Quando foi, em 2002, Lula vence a eleição e fez um governo que as pessoas parecem querer apagar da história. Os avanços que teve. Teve corrupção? Teve. Mas o PT, entendeu? Já se explicou pra sociedade brasileira. O próprio Lula já se explicou pra sociedade brasileira. Agora, de onde vem e por que alimentar esse ódio? Era 30 segundos, Herbert. Eu não tenho culpa se você não me interromper, o mediador. Eu lhe agradeço. Então tá bom. Zezinho, sua vez. Olha, o que nós estamos vendo é o seguinte, Herbert, ele ele vem aqui assim... Ficou sem palavra, né, Zezinho? Sabe por quê? Porque você, Zezinho, conhece a história do Brasil e aí fica nessa militância alimentando ódio. Não, você é um brincante. Você alimenta o ódio. Não, que brincante o quê, rapaz? Você alimenta. Eu acabei de dar uma aula de história pra ti. Quando você joga a militância, olha, quando você joga a militância... Acabei de dar uma aula de história pra você e pro Moisés. Quando você joga a militância, você acaba alimentando o ódio. Você quer a recomendação de um livro? pra você ler? Aí, aí, aí. Pronto. Fica travado o debate. Então, bora avançar. Destrava o debate. Fique quieto. Você que trava, tá travando. Não, você que tá travando. Então, quando você alimenta... Eu vou pela fala logo do presidente Bolsonaro. Herbert, se der uma diferença pequena de votos, muito pequena, e aí? Como é que fica agora o pleito eleitoral? Quem tem que se explicar agora do pleito eleitoral? Ele tem razão. vai ter que ter uma... Porque uma eleição é disputada, muito disputada. Então, há um questionamento plausível. E aí? Se essas chamadas de rádio... Então, eu vejo que tem o PT e o TSR, tem que se explicar. Não, de quem? Peraí, de quem era a função de fiscalizar a exceção? Não, mas eu tô te falando, se o resultado for pequeno, vai ter explicação. Eu estou lhe perguntando de quem era a função, Zé Zé Zé. Vai ficar uma eleição sobre... É melhor adiar com o juiz. É melhor adiar a eleição. É melhor adiar a eleição. Porque tem problema... É melhor adiar a eleição com o juiz. E reestabelecer a ordem. É melhor. Agora, vamos lá. Olha, fica difícil. A gente não conclui, porque Hebert, ele tá aqui no debate, mas só pra atravessar e tudo muito lá. Você se viu o que nessa água? Deu um gardenal pra ele. Deu um remédio aí. Deu aí, meu trio. Você... Não, você descompensa. Você entra toda hora. Você gosta de cruzar. Por favor, eu preciso concluir. Ô, diretor, corta o microfone do professor Hebert, por favor. Ok, já cortou os avisos. aí quando a fala de Lula, que alimenta a polaridade? Ó, um, a esquerda e a direita, ambos, se alimentam e os dois alimentam a polarização. Quem alimenta esse ódio é a esquerda também. A esquerda... Cujui tá falando da loucura aí do Roberto Jeffs, mas quantos malucos da extrema esquerda, direita, estão aí disparando ódio pra todo lado? Aí não, só é um lado. Quantos tiros? Quantos tiros? Eu quero saber. Não, eu quero que você me diga qual militante de esquerda deu tiro na Polícia Federal. O cara, vem cá, que tem responsabilidade pelos atos do Roberto Jeffs. Que tem responsabilidade. Eu tô falando, Hebert, ao invés de tá falando de... vai falar, vai se comunicar só com proposta, vai dizer o que tem pro povo brasileiro, vai dizer o que é que tem pro povo brasileiro. Agora, vocês vêm aqui pra brincar no debate, vamos fazer um comentário com ordem de essência, um telespectador, sabe o que é que ele quer? Ele quer ver uma exposição nossa nas horas, não. Eu peço que o enviador corte... Eu vou cortar, não tem nenhum problema, que eu sei que já tá aí pra outro bloco, que já tá aí pra mexer. Olha os meus 30 segundos, entendeu? Agora é o seguinte... Tem 30 segundos do... Zezinho, tá cortado o microfone do Herbert, Zezinho, conclui, por favor. Olha, o que nós, o que eu gostaria mesmo dos dois... Tá cortado o microfone, o microfone tá cortado. Ele vem aqui pra brincar. Tá livre. É, Beto, isso aqui eu falei, o telespectador está nos avaliando. Aqueles que são apaixonados igual a vocês, que tem uma foto de Lula na carteira, vai gostar do que você fala. Porque é o seguinte, você não extrai uma linha de pensamento como tem que ser feito o debate. Você só joga militância, você vai estar aqui pra jogar militância. Moisés, pediu 30 segundos, por favor. Bom, como eu falo as coisas, eu gosto de provar. Tá aqui, pessoal, o empresário agredido pelo petista Maninho morreu. Tá aqui. Isso aqui, eu mandei vocês procurarem e eu mostro com o juiz dizendo que ele não tinha morrido. Pessoal, você sabe qual é a diferença entre o Lula e o Bolsonaro? É que quando o Roberto Jefferson fez aquela loucura, Bolsonaro repreendeu e chamou de bandido. Quando o Maninho agrediu o empresário que quase o matou, ficou não sei quantos meses na UTI e depois morreu, o Lula disse eu quero agradecer o Maninho por ter agredido aquele cidadão. Eu quero agradecer. Essa é a diferença, pessoal. O Lula agradece um criminoso, um bandido, que agrediu o empresário covardemente. Depois que o empresário morreu, na audiência, disse eu queria pedir perdão por ter matado o empresário. Pessoal, eles vivem disso, eles alimentam o ódio. Nunca o Lula... Olha só, pessoal, calma aí. se todo o bandido... Eu não terminei minha fala. Está cortado o ministro de Estado. Ah, tá, vamos lá. Vai ter o ministro de Estado. Aí, pessoal, olha só. Olha só. Está cortado o seu microfone. Todo o bandido que atirar na polícia agora o ministro da Justiça vai lá defender ele, é isso? Está valendo para todo mundo? Pois é. Não está saindo agora. Pois é. Então, você sabe qual é a diferença, pessoal? É que o Lula elogiou. Pessoal, me diga uma coisa, com o juiz. Qual foi a sua fala? Agora vai ter o ministro da Justiça lá, rapaz, eles não têm... Pois é. Todo o bandido diretor... Vocês estão apelando? Todo o bandido...